Eu quis adivinhar o céu e a seu lar O pai do céu, o pai do céu, o pai do céu Eu pai na terra, o pai do céu O pai do céu, o pai do céu, o pai Eu pai na terra, o pai do céu O pai de Cristo, meus irmãos És meia sempre e final O pai de Cristo, meus irmãos És meia sempre e final O pai de Cristo, meu pai Ei, não só, não dá, não só vai E não é que você me lutar Ei, não só, não dá, não só vai Ei, não só vai, 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 vai Ei, não só vai, 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 vai Por amor de Deus